Você está prontos? Estou emocionado Por que ela está dizendo Eu estou tentando dizer A sua situação é três Dabu A sua empolgada Não tem problema Dabu Ela está tão bonita Ela está mesmo Estou tentando dizer Ela está tão fria Dabu 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 Não, só são três Me lembra de meus pais Some parents. Uätt fiel You're laughing at me no. Ever seen this video before? No. No. E e a que foi que era? Como pronuncia? www.youtube.com People tried to moler younger people And they gave them a link E, claro, eu não entendi o que é o Internet. Por que é ou então? Foi uma pessoa que ela estava tentando dizer o W. O que ela disse, bluh, 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 bluh. Onde estava, ela realmente não conseguia dizer o V. E eu me senti mal para ela, porque... Não sei, ela me duve como meio. Na primeira vez eu estava me perguntando se ele está a mesma coisa e eu percebi que ela está tentando dizer o YouTube. W de YouTube, ou? Sim. E é só... É terrible. E o que foi o objetivo do vídeo? Eu não sei, pronunciamento? Porque você conseguiu dizer que você não pode dizer YouTube e é engraçado Eu acho que provavelmente se eu entendi as coisas culturais melhor Então, pelo menos, seria muito engraçado E depois do vídeo, ela se tornou famosa no Brasil Ela foi em TV shows, ela fez negócios E esse vídeo é de 8 anos É meio de idade Foi um dos primeiros vírus no Brasil Há alguns outros vídeos, obviamente, de diferentes coisas Sim, eu acho que é um pouco melhor Mas se ela fez melhor Se ela fez melhor, é bom Mas ninguém sabia como vai virar Talvez, eu acho que você deveria fazer parte disso Eu acho que todas essas filmagens são unethical Mas se as pessoas que estão gravando Vocês estão ok com isso, então, por que não? Tchau